Olá, visitante do canal Super Que Delícia! Mais uma vez, é um prazer estar com você. Hoje eu vou te ensinar a fazer bolinhos de peixe. Um petisco sensacional. Uma maravilha. Você vai adorar. Mas olha, sem muita conversa, vamos logo para os ingredientes e os detalhes destes deliciosos bolinhos de peixe. Bolinhos de peixe. Um petisco sensacional. Ingredientes. 400 gramas de filé de peixe cozido e desfiado. 600 gramas de batatas ou 3 batatas grandes, cozidas e amassadas. 1,5 xícara de farinha de trigo. 1 ovo. 1 cebola pequena ralada. Sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto. Segundo nossos critérios, estes bolinhos de peixe são de custo médio. O custo varia de região para região. Tempo médio de preparo é de aproximadamente 90 minutos. Rendimento, 24 bolinhos. Estes bolinhos são deliciosos, práticos e simples de fazer. Excelentes para aperitivo. Muito bem, estamos aqui com os ingredientes para os nossos bolinhos de peixe. Bom, vamos lá. Olha, você vai cozinhar as batatas inglesas, tá bom? No sal, ok? Vai cozinhar o peixe, o filé de peixe, também no sal e vai desfiar, tá bom? Se por ventura você quiser usar, ao invés do filé de peixe, bacalhau, aí você não precisa salgar, tá bom? Senão você cozinha o peixe no sal também. Bom, eu vou usar ainda um ovo, cheiro verde, pimenta do reino, sal, cebola ralada e farinha de trigo. E com isto aqui nós vamos fazer bolinhos deliciosos, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a preparar esse negócio? Muito bem, estamos aqui então e vamos começar a preparar os nossos bolinhos de peixe. aqui nós temos a batata amassada, tá certo? Vamos colocar o peixe desfiado, cozido e desfiado. Vamos colocar mais o que? Vamos lá, vamos colocar o ovo, a cebola, vamos colocar logo a cebola, cebolinha ralada, cheiro verde, vamos botar um pouco aqui, de repente a gente bota mais, vamos lá. Pimenta do reino, olha aí, que beleza, tá certo? E a farinha de trigo, farinha de trigo vamos botar aos pouquinhos aqui, tá bom? E vamos lá, com a mãozinha bem limpa, vamos começar a misturar isso aqui. Está mais um pouquinho de cheiro verde. Vou experimentar o sal, para ver como é que está. No ponto, eu vou lavar a minha mão. Muito bem, então está aqui prontinha a massa dos nossos bolinhos. Eu agora vou enrolar esses bolinhos aqui, e você vai enrolar eles da maneira que você quiser, tá bom? Você pode fazer tipo bolinha, pode fazer tipo bolinho, pode fazer tipo croquete, enfim, vai do seu gosto, ok? Já já eu volto então, e a gente vai preparar aí esses bolinhos. Muito bem, estamos aqui então agora, e vamos começar a formatar os nossos bolinhos de peixe. Eu vou untar a minha mão aqui com farinha, farinha de trigo, né, que é para poder montar os bolinhos direitinho. Aí, olha só. Olha aí. Você vai formatar os bolinhos do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou formatar eles do tipo bolinho mesmo, tá vendo? Bolinho mesmo, ok? Aí, prontinho. Eu vou formatando os bolinhos, tá bom? E daqui a pouco eu volto, para a gente ver então, quanto, quanto é que rendeu isso aqui. Quantos bolinhos vai dar aqui, ok? Já já eu volto aí. Muito bem, o nosso óleo já está quente, na temperatura ideal. Se você não souber, né, quando ele está, né, com a temperatura certinha para fritar, tem um truque, né, que você tem um vídeo aí no canal, que chama óleo quente, tá bom? Você procura aí, óleo quente, e você vai descobrir como é que faz esse truque. Bom, vamos lá. Vamos fritando o nosso bolinho. Vamos lá. Com a temperatura certinha, ele frita rápido, tá vendo? Olha só. Bem, os nossos bolinhos já estão ficando no ponto. Vamos recolher eles aqui, e já já eu volto, para nós provarmos estas delícias. Muito bem, olha que espetáculo. Bolinhos de peixe. Uma maravilha. Esta receita rendeu 24 bolinhos. Tá bom? E eu agora vou experimentar. Tá bom? Você me dá licença aqui? Olha só. Olha que coisa linda. Olha que espetáculo. Com licença. Hum! 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 Que delícia! Uma maravilha. Você vai adorar. Olha, se você gostou desta receita, você clica no botão Eu gostei. Deixe um comentário. E se você quiser colaborar, apoiar o canal Super Que Delícia, você procura o botão Valeu Demais. Tá bom? Clica nele e você vai poder ajudar o nosso canal. Bom, se porventura você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se agora mesmo. Clique no botão vermelho Inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas para você receber todas as informações do nosso canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. e nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!